Tenocinovite. A inflamação de um tendão e do tecido que recobre um grupo de tendões, chamada bainha tendinosa, é denominada tenocinovite. Essas inflamações são bastante comuns nos ombros, mãos, joelhos, pés e cotovelos. E também tem grande incidência por ler. Os sintomas mais frequentes de uma tenocinovite podem ser. Dificuldade para movimentar uma articulação. Dor no tendão e vermelhidão na pele sobre o tendão afetado. Fraqueza muscular. Os tratamentos em geral incluem repouso visando diminuir a causa da inflamação, analgésicos e anti-inflamatórios, fisioterapia, alongamentos, massagens, ultrassom, injeções de corticoides e até cirurgias. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários respondendo nas lives que há uma vez na semana. Ah! Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.